Sim, fizeram duas séries sobre o mesmo crime. A Candy Montgomery foi uma mulher nos anos 80 que matou a esposa do amante com machadadas, chocando os Estados Unidos. E recentemente lançaram duas séries sobre esse caso. Candy, que é protagonizada pela Jessica Biel e é uma minissérie do Hulu, aqui no Brasil, no Star Plus. E Amor e Morte, com Elizabeth Olsen, da HBO Max. E eu descobri que foi só uma grande coincidência. As duas séries foram anunciadas durante a pandemia, mas quando estavam filmando Amor e Morte, que eles descobriram da outra série, eles nem sabiam. A Leslie Linka-Later, que é diretora de Amor e Morte, disse que eles confiam muito no estilo de narrativa que eles decidiram contar, né? Que é muito mais sobre os motivos do que aconteceu do que sobre como foi. E ela contou também que eles adquiriram os direitos de um livro que conta essa história, mas a história é pública, então qualquer pessoa pode fazer. A Jessica Biel tá muito mais fiel ao visual da Candy Real com cabelo e com óculos, e a Elizabeth Olsen tá como ela mesma. Mas também tem diferenças na atuação, que a Jessica Biel trabalha muito numa coisa mais interna, mais estranha, enquanto a Elizabeth tá fazendo uma personagem mais leve.